Sabe essas noites cê sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? E você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse? Aí finalmente você encontra o bruto, que felicidade, você convida ela pra sentar, garçom, uma cerveja, desce dois, desce mais, ok, você venceu, batata frita. Aí, papapá, 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 você diz pra ela, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, mas realmente, eu preferia que você estivesse... Você não soube me amar Todo mundo dizia que a gente se parecia, procheio e tal e coisa, coisa e tal E realmente a gente era, a gente era um casal, um casal sensacional Você não soube me amar 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 No começo tudo era lindo, tá tudo divino, era maravilhoso Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso Mas de repente a gente se parecia, mas de repente a gente enlouqueceu Aí eu dizia que era ela, ela dizia que era eu Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso Nada, 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 nada Você não soube me amar 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 Oh, baby, não